Você tem técnica, mas não tem alma. Bem-vindo ao King, Katerina Alves. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você tem técnica, mas não tem alma. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Kisama-ka. 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 FIGHT. Kisama-ka. 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 K.O. Round 4. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight. K.O. You lose. Você não pode ser capaz. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí